Olá! Sejam bem-vindos! Eu estava no WeHeart, o telemóvel, quando vi uma maquilhagem de tipo achou-me uau! Eu meio que me apaixonei por ela e apaixonei-me porque eu adoro sereias, eu adoro o filme da Pequena Sereia, que é um dos meus filmes preferidos e resolvi fazê-la porque não era uma sereia e de vez em quando uma pessoa precisa se sentir uma sereia, um ser mítico que não existe mas que na nossa cabeça elas existem só que elas não se querem, é mostrar, pelo menos na minha cabeça ela funciona assim e também achei uma ótima oportunidade para usar umas sombras novas que eu comprei na Kiko esta segunda-feira de carnaval e eu não as usei. Eu sei que carnaval já passou e vocês vão pensar, mas ela fez uma maquilhagem espelhada numa sereia e o canal da pessoa. Na verdade eu acho que esta maquilhagem é linda e perfeita para usar num outro dia qualquer sem seu carnaval eu sei que ela é um bocadinho chamativa, mas ela é linda e eu adoro-a e uma ótima oportunidade para usar uma das minhas sombras preferidas que é esta da Kiko, que é a 266 da Kik System, aquela que tu compras a palette e compras sombras e vais fazendo a palette mas, quando a vi na loja eu fiquei, oh eu quero, eu quero e bem, aqui ela está e achei uma boa oportunidade de usá-la, criar este look fantástico e é uma maquilhagem totalmente linda e perfeita portanto, se vocês quiserem saber como é que eu fiz esta maquilhagem sereia maquilhagem, não uma maquilhagem, sim, uma maquilhagem sereia as pessoas continuem a ver e não se esqueçam de clicar nos thumbs ups se vocês gostarem do vídeo e subscreverem-se, se vocês ainda não se subscreveram pegando no meu cover stick da Catrice, vou aplicá-lo pela minha pálpebra toda portanto, como um primer e vou espalhar com os meus dedos pegando aquele bronzer, vou usá-lo com uma sombra e vai ser a minha sombra de transição que irei colocá-la por cima da dobra da pálpebra móvel do olho, esfumando pegando a fita cola, eu costumo colar uma vez de tirar da mão e depois colá-la no olho para que não fique tão irritada ao tirar pegando aquele roxo da minha paleta e de meio, vou criar uma linha por baixo da sombra de transição e esfumá-la pegando aquele azul da minha paleta e de meio, vou criar outra linha por baixo do roxo e vou esfumá-la outra vez com o roxo de maneira que se note o roxo e que se note o azul pegando a sombra roxa, vou aplicá-la outra vez e esfumá-la pegando a sombra azul, vou esfumá-la outra vez para que fique tudo muito uniforme pegando a sombra da Kik 366 vou aplicá-la pela minha pálpebra móvel toda tendo bastante cuidado ao aplicá-la porque esta sombra é muito pigmentada pegando outra vez no pincel esfumá-la, vou esfumá qualquer linha que eu criei com a nova sombra e apliquei pegando outra vez no azul, vou esfumá-la pegando no roxo, vou esfumá-la para que o roxo e o azul escuro fiquem a notar-se pegando outra vez na sombra, vou aplicar na pálpebra para que ele seja o centro desta maquiagem porque convenhamos esta sombra é espetacular é preciso pegar nela e abraçá-la só que eu acho que a camisola ia ficar suja não acho que eu tenho a certeza pegando o meu eyeliner vou fazer um delineado bem fino e bem longo ahm logo depois a cima da fita cola, vocês entendem, não é? vou tirar a fita cola do olho e já está pegando o meu primer 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 da Catrice vou aplicar pela cara toda em fast motion na minha base afinimate da Catrice da Catrice da Maybelline vou aplicá-la com pequenos pontinhos na cara e depois com um pincel vou espalhá-la também em fast motion ficando agora no meu final touch translucent da Avon coloco abaixo das minhas sobrancelhas para o meu corretor da Makeup Revolution da cor Fairy vou colocá-lo abaixo dos meus olhos de forma de um triângulo no meu nariz e um bocadinho na minha testa e agora vou espalhar com um pincel fofinho quer dizer aquele é um pincel de base só que ele é tão fofo que eu não apetece sujá-lo com base então vou começá-lo só a sujá-lo com o corretor então agora o meu poda vou colocá-lo pela cara toda para fixar a minha base ainda mais pegando agora o meu bronze o Sun Glow da Catrice no 030 Medium Bronze vou só afixar só colocar bronze não fazendo um contorno mas só dando um bocado de contorno não um contorno contorno mas só um bocadinho de contorno nas minhas bochechas e nas minhas têmpora têmpora pegando agora na minha paleta da Christine Dior vou eliminar logo por cima das maçãs do rosto pegando agora na minha paleta make me blush da H&M o blush peach vou colocar só um bocadinho no meio do bronze e do iluminador pegando no meu lápis da Kiko 813 813 vou colocar só um bocadinho a pontinha do olho por baixo abaixo da linha d'água e vou esfumá-lo com um pincel até metade do ai até metade do meu olho pegando pegando aquela sombra azul na pontinha do meu olho e levar a sombra iluminadora até o resto de metade do olho que nós não colocámos que não espalhámos o lápis azul pegando agora na minha máscara XXL da Maybelline vou colocá-la só nas pestanas de cima e vou colocar só a parte branca para dar mais extra volume pegando agora na minha máscara no rímel Decatrice All Around Mascara vou colocá-la nas pestanas de cima e nas pestanas de baixo pegando o meu lápis da HIN número ah não sei 212 vou delinear os meus lábios e depois vou pintá-lo vou pintar os lábios vou delineá-los e vou preencher os lápis os lápis ah vou preencher os lábios pintando-os pegando lá numa gloss da L'Oreal chama-se Glam Shine não tem brilho não tem cor vou colocá-lo por baixo por cima do lápis para dar brilho ao lápis e já está meus amores espero que vocês tenham gostado eu vou preencher Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto